Vamos ao vivo aqui, Irmão da Prada em Casa Caiada. Ontem aqui duas vendedoras aqui, cinco estando comigo no canal. Elas vão fazer e vão falar o que elas precisam, o que elas vendem aí. Então pessoal, a gente vende doces por mês, tá? A gente tá aqui todo final de semana, são doces de qualidade. Onde a gente usa Nutella, Leite Ninho, Maracujá, Morango. Vem garantir o teu, rapaz, é muito gostoso. Somos de Maraguá e aceitamos encomendas. O nome da nossa loja é Chocolates, tá? Sigam eles também no Instagram e no YouTube. Segue a gente também no Instagram para fazer essa ajuda. É arroba Chocolates, do Underlight 3837. Somos os melhores doces daqui de Olinda. Garanto teu doce, garanto teu kit de festa. Vai vir mais final de semana, tá pessoal? E outro vendedor igual a gente, é que na Prada de Chocolate não tem. Elas estão sempre aqui vendendo, peraí, segura aí. Elas estão sempre aqui vendendo, mas existe coisa mais significativa. Sabores, divulga umas coisas que vocês esqueceram agora no momento e vocês falaram alguma coisa. A gente também vende bolo e que de festa, tá? Você escolhe o sabor que você quer. A gente também faz com chantilly, tá bom? A gente utiliza morango. A gente também faz bolo de noiva pernambucano. Que nesse bolo de noiva contém vinho e contém a Coca-Cola, tá? E as uvas, é o bolo de noiva tradicional, tá certo? Vem garantir o teu, pô. É baratinho, o valor é acessível. Tá bom? Vem garantir? E a gente segue também o André também no canal dele no YouTube, tá? A gente não vai mudar o negócio também pro nosso colega também. Que é um trabalhador igual a gente, tá certo? Tchau e um ótimo prazo. André canal, TV do povo. E o teu canal é? Vai lá. Arroba Chocolate. Arroba Chocolate? Isso. Isso. YouTube, Instagram e Kawaii. É. Então, tem aí. Um prazer, viu? Um prazer, viu? Um prazer com elas aqui. Um prazer do nosso lado aqui. Um pro seu inseto, me ver, boas rendas pra elas. Um tipo de bota a elas, mesmo comigo. E um... Ela rebende, que é a boca do balão. E um bom sujeito. Um prazer. Um todo final de semana a gente tá aqui. Um prazer, viu? Obrigada. Obrigada. Vou passar o seu lugar, né? Ah, vai lá, vai lá, vai. Um prazer, né? Um prazer.